E se você pudesse puxar dados direto da corretora para a sua planilha do Excel e assim criar estratégias com dados de qualidade e criar planilhas que atualizam sozinhas automaticamente com os dados da corretora. Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista no mercado de criptoativos desde 2016 e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você faz para puxar dados de um API direto para o seu Excel e assim ter dados de qualidade gratuitamente. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pois assim você não perde nenhum dos vídeos que a gente posta aqui toda semana. Então quer saber como puxar dados direto da sua corretora para o Excel? Bora para o vídeo de hoje! Pronto pessoal, aqui estamos então na nossa planilha do Excel. A planilha que eu vou utilizar aqui vai ser deixada na descrição para vocês para que vocês possam utilizar e testar e assim ver como é que eu fiz para que vocês possam fazer também. Aqui o que eu tenho de exemplo para trazer para vocês logo de cara? Aqui a gente tem uma carteira de criptomoedas, onde a gente tem aqui os preços que são capturados automaticamente. Aqui no caso eu estou usando a API da corretora Bitfinex e do mercado Bitcoin. vocês podem aqui colocar a quantidade de moedas e assim a carteira vai atualizando automaticamente. Então vocês conseguem ver como é que estão os percentuais a cada um minuto. A cada um minuto a gente tem uma atualização na carteira e os percentuais mudam. Assim se tiver uma movimentação muito forte em uma dessas moedas, vocês vão perceber isso aqui nos percentuais e assim decidir vender aquela moeda ou então caso uma caia demais e o percentual fique muito pequeno, você vai comprar aquela moeda. Olha lá, o percentual já mudou agora nesse momento, os preços atualizam a cada um minuto e você pode mudar aí o período de quanto em quanto tempo você quer que os preços atualizem automaticamente. Além disso, você também consegue puxar dados históricos. Então eu tenho dados aqui do Bitcoin de 2013 até os dias de hoje, baixados direto da API da corretora Bitfinex, data, abertura, fechamento, máxima, mínima e volume. Você consegue baixar de qualquer ativo disponível na corretora e também você consegue pegar dados em tempo real, dados onde você consegue ver os últimos preços do ativo direto do mercado Bitcoin. Vou mostrar para vocês isso na prática, cada uma das opções. A primeira opção é como você puxar dados do último preço, como você faz para puxar dados do último preço do ativo, os últimos preços de abertura, fechamento, máxima e mínima e volume e assim colocar como é que eu fiz aqui, fazer como é que eu fiz aqui desse jeitinho para poder criar suas planilhas. Por exemplo, aqui agora, como é que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui os dados para vocês, vou pegar aqui a informação do link, vocês vão precisar de um determinado link para fazer esse tipo de captura de dados e o link vai ser esse aqui. Eu vou deixar o link disponível na planilha também. Vamos abrindo aqui uma nova planilha. Está aqui o link que vocês vão precisar. Esse link aqui, vocês podem fazer algumas alterações e é muito importante vocês entenderem essas alterações para que vocês possam capturar os dados corretamente. Aqui vejam que a gente tem um pequeno T. Deixa eu dar um zoom aqui na planilha para ficar mais fácil para vocês. Vamos vir aqui. Vejam aqui que nós temos um pequeno T aqui, um mini T. Se nós clicarmos nesse link, vai abrir diretamente aqui os dados da corretora. A gente precisa puxar esses dados para o Excel. Então aqui a gente tem um pequeno T. Aqui, olha aqui. Tem um pequeno T aqui. Depois desse pequeno T, a gente tem a moeda, BTCUSD. Se vocês quiserem puxar do Ethereum os dados, basta colocar aqui ETHUSD. Se quiser o Litecoin, basta colocar aqui LTCUSD e assim por diante. O código da moeda que você quer puxar os dados. Nesse caso, vamos puxar os dados do Bitcoin, BTCUSD. Se você quiser puxar dados do gráfico de 1 hora, você vai botar aqui 1H. Se quiser puxar de 4 horas, 4H. De 3 horas, 3H e assim por diante. 5 minutos, 5M. 15 minutos, 15M. E assim por diante. Basta mudar aqui onde tem o tempo gráfico. Nesse caso aqui, eu vou deixar o diário gráfico de 1 dia. Ok? Essas são as mudanças que vocês precisam fazer para capturar os dados recentes. Nesse link aqui. Ok? E aí o que vocês fazem? Pegam esse link, copia. Está aqui para pegar dados do diário, do Bitcoin. Vai pegar os últimos dados do Bitcoin. Vem aqui em dados. Vem aqui em da web. Clica aqui em da web. Vai demorar um pouquinho para carregar. Cola o link aqui. Clica em ok. Vai abrir então essa aba gigante aqui para vocês. E pronto. Você já tem os dados capturados. Os dados de data, abertura, fechamento, máxima, mínima e volume. Para organizar isso aqui, o que a gente tem que fazer? Você vai primeiro vir aqui em cima. Seleciona aqui a lista. Para a tabela. Ele vai abrir uma pequena janela. Dá um ok. Pronto. Transformou em tabela. Agora você vai vir aqui em transformar. Transpor. Pronto. Aqui você já pode renomear. Aqui é a data. A primeira coluna vai ser a data. A segunda vai ser a abertura, que é o open. A terceira, o close, que é o fechamento. A próxima, o high, que é a máxima. A próxima, a mínima, que é low. E a próxima, o volume. Aqui, está com isso aqui pronto? Basta você vir aqui, em página inicial, fechar e carregar aqui. Você pode carregar em uma nova planilha. Você pode vir aqui e carregar para escolher onde você quer carregar. Nesse caso aqui, vou colocar aqui embaixo. Para ficar claro para vocês. Dá um ok. E pronto. A gente já tem aqui os dados do Bitcoin das últimas horas, dos últimos minutos. Os últimos preços registrados no Bitcoin lá na corretora Bitfinex. Para atualizar isso aqui automaticamente, como é que você faz? Basta vir aqui, colocar o mouse aqui em cima, vir aqui em consulta. Aliás, em design. Vem aqui em atualizar. Propriedades da conexão. E aqui, você vai vir aqui. Marca aqui, atualizar a cada. Aí você coloca. O mínimo é um minuto. Então, a cada um minuto, o Excel vai atualizar os dados. Você pode colocar a cada uma hora, 60 minutos. A cada 24 horas, é só você multiplicar 60 por 24. Colocar aqui a quantidade de minutos. E assim por diante. Vou colocar para atualizar a cada um minuto. Dá um ok. E aí, o que vai acontecer? A cada um minuto, passou 60 segundos, a gente vai ter a atualização desses dados aqui automaticamente. Se você quiser trazer para cá só o fechamento, só a abertura, não quiser trazer todos esses dados aqui. O que é que você faz? Você pode vir aqui em consulta, editar. E aí, aqui, na parte que tem as planilhas, é só você excluir as colunas. Ó, eu quero excluir a data. Quero deixar só o fechamento. Então, exclui tudo. Deixa só o fechamento. Olha aqui. Aqui no close, você pode colocar o nome BTCUSD, que é o preço do Bitcoin. E pronto. É só dar um carregar, fechar e carregar. E ele já vai deixar só o preço ali de fechamento do Bitcoin. E é só você fazer isso, esse processo, para cada moeda que você quiser puxar. Então, se você quiser puxar o Ethereum, é só vir aqui nesse link, alterar para Ethereum, ETHUSD. Você vai, então, vir aqui em dados novamente, dar o web de novo. E agora você vai colocar esse novo link, o link agora com o ETH. Clicou aqui, dá um OK. Ele já vai puxar os dados para você. E aí você faz aquele processo. Você vai vir em lista, para a tabela. Você dá um OK de novo. Você vem aqui em transformar e transpor. Basta renomear as colunas e puxar os dados para a linha, para a coluna, para a célula que você quiser aqui no Excel. Se você quiser puxar os dados históricos do Bitcoin, do Ethereum, de qualquer outra moeda, ou seja, puxar todo o histórico, desde lá do início até os dias de hoje, no gráfico diário, o que é que você vai fazer? Por exemplo, vamos puxar os dados aqui da Ethereum. Aqui onde tem escrito LAST, você vai trocar para EAST. H-I-S-T. Trocou isso aqui, beleza, pronto. Você já vai puxar os dados históricos do gráfico diário da Ethereum. Então, copia o link, vem aqui em da web, vai fazer todo aquele processo novamente. Só que agora a configuração final é um pouquinho diferente. Tem um pouquinho mais de passos para que você deixe os dados configurados. Depois que você configura os dados e eles estão prontos na planilha, você não precisa ficar fazendo essa configuração, a não ser que você queira puxar outra moeda. Mas, de uma vez configurado, vai atualizar sozinho, vai ter que ser tudo automático, você só precisa simplesmente acompanhar as informações. Prontinho, os dados vão vir dessa forma aqui. Você vai vir, então, para a tabela, vai dar um OK. Ele vai ser transformado nisso aqui. Você vai vir aqui, nesse botãozinho, em extrair valores. Ao clicar em extrair valores, você vai colocar para delimitar pelo ponto e vírgula. Dá um OK. Pronto. Ao clicar aqui em um desses valores, veja que a gente tem os cinco valores que a gente tinha lá. Só que agora eles estão delimitados por ponto e vírgula. Nós temos o histórico completo da Ethereum, desde os primeiros valores registrados na corretora até os atuais. Só que estão mal organizados. Como é que você faz para organizar isso aqui? Você vai vir aqui, clica na coluna, vai vir em dividir coluna por delimitador. E aí, já está selecionado o ponto e vírgula, dá um OK. E pronto. Você tem agora os dados arrumadinhos. Basta colocar aqui data, que é a primeira coluna, depois tem a abertura. E assim por diante. Nomeou todas as colunas. Lembrando sempre, é data, abertura, fechamento, máxima, mínima e volume. Vem aqui, então, em carregar. Carregar fonte para. Você escolhe onde você quer carregar os dados. Vou carregar eles para cá. Dá um OK. E pronto. Você já tem os dados do Bitcoin. Aqui você pode mudar, você pode renomear também. Fica a seu critério. Mas, basicamente, depois que você faz isso, você já tem os dados em mãos. Tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa fazer agora, é trabalhar com esses dados. Eu quero calcular os retornos. Ele calcula os retornos, que vai ser o fechamento, dividido pela abertura, menos um. Prontinho. Aqui você pode fazer um gráfico com esses retornos. Olha lá. E trabalhar em cima dos seus dados tranquilamente. Você pode colocar, por exemplo, para que esses dados sejam atualizados. Vem aqui em design ou consulta. Sempre vem em atualizar, propriedades. Você escolhe aqui. Quer atualizar a cada X minutos? Você quer atualizar quando você abrir a planilha? Tem a opção também. É só marcar aqui. E aí você vai ter os seus dados atualizados automaticamente. Ok? E é só fazer o uso. É só vir aqui, projetar o modelo. Aqui tem, por exemplo, uma planilha que eu criei aqui. Um pequeno modelo de regressão linear, vai utilizar utilizando a função PROGELIN. Então você tem tudo automatizado. Não precisa ficar colocando o dado disso, o dado daquilo. Você só precisa vir aqui embaixo todos os dias e arrastar a planilha para baixo. Você já vai ter o sinal de compra, o sinal de venda. Você consegue automatizar o processo, automatizar a captura de dados. Aqui, por exemplo, os dados vão atualizando automaticamente. Você não precisa ficar colocando os preços de forma manual. mais para capturar ali, para fazer uma determinada tarefa, uma determinada planilha. Agora, se você quiser puxar dados da corretora Mercado Bitcoin, se quiser puxar os dados do Bitcoin, BRL, do Bitcoin no Brasil, você vai vir aqui nesse link, mercadobitcoin.com.br, API-doc, e aqui ele vai dar o link que você precisa. Ele explica aqui como funciona, para você puxar cada informação, mas basicamente você vai precisar usar isso aqui. vai precisar utilizar esse link aqui. Copia esse link, vamos colocar ele aqui na nossa planilha da Excel. Copia ele, você vai vir aqui novamente em dados, dados da web, vai colar o link aqui, e já está configurado para o Bitcoin. Veja que tem o BTC aqui. se quiser puxar dados de outra moeda, é só trocar o BTC pela outra moeda. E aí funciona da seguinte forma, chegou aqui nessa parte, vem aqui, clica com o botão direito em Record, clica na tabela, vai ser aberto isso aqui, você vem aqui e clica nesse simbolozinho, dá um OK, e ele vai mostrar para você, o High, que é a máxima, o Low, que é a mínima, o Volume, que é o Vol, o Last, que é o último preço. Nesse caso aqui, vamos pegar apenas as informações essenciais, que é a máxima, o High, que é o Low, que é a mínima, o Volume vamos excluir, remover, aqui a gente tem o último preço, vamos então colocar o último preço como fechamento, ou o Last, que vai ser o último preço, vamos excluir essa coluna Buy, excluir a coluna Sell, colocar aqui a coluna Open, e aqui na data vamos excluir também, porque a gente sabe que são as últimas informações, não precisa ter a data. Fez isso aqui, o que é que você vai fazer agora? A gente pode também, a gente deve também converter esses números, esses números estão com um ponto, um separador como um ponto, a gente precisa tratar isso, e aí para fazer isso, você simplesmente precisa, vir aqui em Transformar, detectar tipo de dados, faz isso para todas as quatro colunas, e pronto, agora você vai vir aqui, em página inicial, carregar, e pronto, aqui você tem os dados do mercado Bitcoin, de abertura, fechamento, que é o último preço, mínima e máxima, o que é que você faz agora? Os números estão bem bagunçados, certo? Você tem que converter esses números, e aí para converter, basta você pegar o valor que você quer converter, dividido por 100 milhões, e você vai ter aí, os preços do Bitcoin certinhos aqui embaixo, tendo esses preços em mão, você pode construir a sua planilha, tudo calculadinho, tudo certinho aqui, pode então fazer comparações, você pode construir uma planilha para arbitragem, para monitorar preços, e pegar os dados de várias corretoras, e assim por diante. Se você quiser também puxar dados do Intraday, dados da corretora Bitfinex, do gráfico de 5 minutos, dos gráficos de 15 minutos, você só vai precisar fazer uma pequena alteração, você vai vir aqui em Consulta, Editar, aqui na fonte vai aparecer o link que a gente usa, lembra daquele link lá? É mais fácil até vir aqui e mostrar para vocês. Lembra desse link aqui? Você vai fazer o seguinte, onde tem o D1, você vai mudar para o tempo gráfico que você quer, eu quero o de 5 minutos, então você vai colocar o 5M, aqui onde tem o Wist, você vai deixar o Wist, aqui você coloca a quantidade de candles, que você quer puxar, nesse caso o máximo é 10 mil, você pode colocar para puxar 10 candles, 100 candles, quantos candles você quiser, e aqui onde tem sorte, você vai colocar o menos 1, então se você quer puxar os dados do gráfico de Intraday, sempre não tiver sorte, vai colocar sorte igual a menos 1, que é o decrescente ou crescente, ok? Nesse caso eu vou puxar 100 dados, 100 candles de 5 minutos do Ethereum, vem aqui, copia o link que a gente agora fez o tratamento, vem em dados, da web, cola aqui, eu vou fazer aquele mesmo processo, que a gente já conhece, veja pessoal, que não é algo engessado, não existe um método exato, para todas as corretoras, para todas as moedas, para todos os tempos gráficos, em cada tempo gráfico, após, você tem que configurar o link, você tem que colocar, puxar a fonte, e organizar, de formas diferentes, aqui, você vai vir para a tabela, você então, dá um ok, vem aqui, extrai os valores, separando por ponto e vírgula, como a gente aprendeu, você vai vir aqui, em dividir coluna, por delimitador, ponto e vírgula também, dá um ok, e agora, basta você vir aqui, na primeira coluna, transformar, e clicar, em inverter linhas, que aqui vai estar, do mais antigo, para o mais atual, você faz um inverter, e você vai ter os dados, certinhos, do jeito que a gente quer, com os dados, mais antigos, primeiro, e os mais recentes, aqui embaixo, ok, se você não quiser, se você quiser, os mais recentes, aqui em cima, é só clicar em inverter linhas, aqui também, e aí, é só renomear as colunas, data, lembra-se sempre, a ordem é sempre essa, data, abertura, que é o open, fechamento, que é o close, máxima, que é o high, mínima, que é o low, e o volume, que é o vol, tá, fez isso aqui, vem em página inicial, carregar, ele já vai carregar os dados, aqui, temos os dados, de 5 minutos, os últimos 100 candles, de 5 minutos, do ethereum, tá, inclusive, tá mostrando aqui, que o ethereum, atingiu, 1.017 dólares, né, nesse momento, e é isso pessoal, tá, é isso que vocês precisam, né, é só seguir as regrinhas certinho, aqui nos links, lembrem das mudanças, que eu falei, tá, é muito importante, entender aqui, como mudar, o tempo gráfico, como mudar, o nome da moeda, como mudar, para east, se você quer o histórico, e leste, se você quer só os últimos preços, como mudar, o número de candles, que você quer puxar, tá, aqui em limit, e como mudar, se você quer decrescente, ou crescente, se você quer puxar os mais antigos, ou os mais recentes, aqui em sorte, quando você quer puxar os mais recentes, você coloca o menos 1, quer puxar os mais antigos, você coloca, o 1 positivo, perfeito, aqui no mercado bitcoin, se quiser mudar, para puxar o ethereum, é só colocar aqui, é TH, tá, perfeito, pronto, são essas alterações, fez isso aqui, é só você construir as suas planilhas, beleza, então, fica aí pessoal, essas informações para vocês, espero que seja muito útil, usem com sabedoria, construam boas planilhas, se vocês quiserem puxar de outras corretoras, como é que faz, vai no site da corretora, tá, por exemplo, se você vir aqui na Binance, ok, na Binance, você vai lá embaixo, aqui embaixo, no site da Binance, vai ter aqui, documentação API, vai na documentação API, e lê essa documentação, entende como ela funciona, e entende como é que você constrói o link, a corretora explica para você, como é que você constrói o link, para puxar os dados, de determinado ativo, na Bitrex, da mesma forma, vai ter uma documentação disso aqui também, quer baixar na Bitpreço, vai ter também, quer baixar na Walltime, vai ter também, todas as corretoras tem, um sistema de API, você pode usar os links, que eles disponibilizam, para puxar os dados, que você quer, direto para o Excel, usando esse processo, de puxar dados, da web, fazer todo o tratamento, e assim utilizar, diretamente, e atualizar automaticamente, e é isso, pelo vídeo de hoje, pessoal, você já capturava dados, direto da corretora, você pulsava outras fontes, comenta aqui embaixo, comenta se esse vídeo, foi útil para você, comenta se ficou alguma dúvida, deixa o seu like, nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e ativa o sininho, nos vemos no próximo vídeo, vejo você na próxima, see you next time. E aí E aí Obrigado por assistir.